Como eu disse, galera, eu vou fazer um gameplay aqui do Mario Kart. Bom, estou aqui com o volantinho do Mario Kart. Escolher aqui o personagem. Ah, vou de Mario, velho. Eu tenho Kart, tem... Aliás, esse módulo que eu escolhi é só Kart. Para ela virar aquela bagunça de bicicleta, de moto, de... Ah, cambau lá. Vê aqui, escolho. Tem um kart adicional mesmo. Automático, manual para fazer a curva. Na verdade, não é bem fazer a curva, né? É só para deslizar. Não, não, não. Deixa eu voltar. Se já foi, eu vou nessa. É, para quem gosta de Mario Kart, esse jogo aqui é sensacional. Comparado com o PS4, né? Também é um grande jogo, mas... E já está na posição interessante. Descobri ainda como eu coloco o... Esses negocinho assim, né? Para trás, para poder mudar... Um pequenininho atrás, eu não descobri ainda. Também descobri como que dá o... O arranque inicial lá, quando... Dá a largada, né? Tem que dar uma olhada nisso. Tem que dar uma olhada nisso. É, esse aqui eu acho que serve como proteção, né? Nesses cascos. Ih, não serveu, não. É quem fica aqui na frente, na primeira posição, que mais sofre, né? É, acertou, ele deu um pequenininho ali, é que é acertou o adversário. Nossa, agora não pegou. Eu pedi isso, né? Eu pedi isso lá. Quem tem a primeira posição, só se pega. Vou completar a segunda volta. Ah, nem sei que você ficou desse aqui, que é um... Que é um adversário na frente. E aí, ó, tem muitos elementos tradicionais do Mara, né? E a Ninten sabe bem fazer isso. Isso que é legal. Ó, tem os bichinhos que tem no supermário. Ixi, ó, vem bem o que ele me... Bora, 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 bora. E aí, Mario. Em primeiro lugar. Bom, aí você ali acumula os pontos, né? O campeonato tem várias pistas, no caso desse... Desse campeonato que você escolhe, os torneios. São cinco, não, são cinco pistas, seis pistas, acontece cinco. Bom, é isso, galera. Pra ver só um gameplay rápido do Mario Kart. Depois a gente faz mais vídeos. Quem quiser, eu faço as séries. Deixa aí o recadinho aí embaixo do vídeo. Por enquanto é isso. Vou ficando por aqui. E vocês vão curtir aí um pouquinho do... Dessa pista. Acho muito legal essa pista. Falou! Falou!